Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Curitibanos O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir em selecione seu estado e sua entidade para começar Aqui mais abaixo você seleciona a opção SC Santa Catarina, ok? Vão ter várias opções, mas você seleciona essa daqui Mais abaixo ainda em entidade, vão ter mais opções ainda, como vocês podem ver Mas você tem que correr atrás dessa daqui, Prefeitura Municipal de Curitibanos Agora é simples, é só você clicar em acessar, vir em emitir Vai aparecer isso daqui pessoal, você vem em certidão negativa de contribuente, ok? Pronto, aí aqui no meio você vai colocar CNPJ, o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E continuar, pronto, você será direcionado para a sua última página No qual é só você clicar nessa impressorazinha do lado direito pequenininho E o seu documento será impresso Documento impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Curitibanos Muito obrigado pela sua atenção Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.